Trouxe quatro livros pra vocês de autoajuda, são livros fáceis de ler que eu acho que vocês vão gostar aí pra poder melhorar tudo Conhecimento, aumentar o poder de discurso, né filha? Porque é pra isso que servem os livros Eu queria dizer antes de mais nada, a Fredelana tá me olhando com uma cara de atentada, vem aqui filha Queria dizer antes de mais nada que eu nunca fui uma garota assim, leitora, sabe? Quando eu era criança não era esse tipo de pessoa, então se você não gosta de ler Fica de boinha porque eu também não gostava, eu aprendi a gostar depois de velha, tá? Ou seja, há uma luz no fim desse túnel seu, dessa preguiça sua de ler Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Letícia Secato Se inscreve aí já que você vai gostar, viu? O vídeo hoje é sobre livros, mas eu costumo falar de relacionamento e comportamento Mas ultimamente eu confesso que eu tenho trazido vocês pra dentro da minha casa, tá tudo diferente Mais conteúdos que vocês pedem lá no meu Instagram e vocês pedem pra eu mostrar mais de mim Então essa sou eu, tenho uma cachorra perturbada Tô sentada no chão, num cenário que eu nunca mostrei antes, né filha? Aí a Fredelana tá com todo acesso a mim, por isso o vídeo vai ser tenso de ser gravado O primeiro livro é o livro chamado Salomão, o homem mais rico que já existiu Gente, esse livro aqui é de provérbios, eu não leio a bíblia, ok? Então não tem nada a ver com... Vai lá pegar cocó Ela foi Esse livro aqui, ele é muito legal, é como se fosse um manual, assim Pra você conseguir montar as suas metas É o tipo de livro que eu sempre leio em dezembro pra poder... Achou não, filha? Pra poder começar o ano, assim, com as metas bem certinhas Mas esse ano eu vou ler um outro que eu já vou mostrar pra vocês Vou dar um bônus aqui de livros legais Basicamente... Olha como ele tá velho, gente Tá tipo super amarelo porque ele tá bem velho Eu tive um namoradinho uma vez que eu nunca entendi qual era o sentido dele na minha vida Porque ele foi um super embuste Depois eu lembrei que ele tinha me dado esse livro E esse foi o primeiro livro, assim, que me despertou interesse pelos livros de autoconhecimento, de autoajuda Pelos livros em modo geral porque eu também amo romance Olha, ela achou Achou, filha? Agora vai lá buscar lá na China Muito bem Daí com esse livro aqui, você vai conseguir montar as suas metas Eu monto metas anuais, eu não sei como que você quer organizar isso Semestral, trimestral, sei lá Enfim, é muito legal e super recomendo, facinho de ler Olha aqui, tem um sino pra você assinar que tá aí aqui embaixo Você assina não, você clicar Quando você clica no sino, você ativa as notificações Não perde nada aqui no meu canal, tá bom? Então, ativa aí E lá no Instagram é arroba Letícia Secato, a gente faz lives É legal, e lá vocês veem a minha vida e ficam reclamando Que eu só falo de relacionamento, mas que queriam ver minha vida Então, vai lá também falar que você quer ver minha vida Ou só seguindo mesmo, tá ótimo, tá? Esse livro aqui, que é o segundo livro que eu vou indicar pra vocês Ele é autoajuda, mas ele é autoajuda no sentido psicológico da coisa De ser mais leve e tudo mais Vai lá, minha filha, pegar a galinha e solta Isso, pega Esse livro eu ganhei de aniversário de duas amigas E cara, eu não daria nada por ele Ele é bem pequenininho, tá vendo? Parece até meio infantilizado na capa, não sei Parece que não é bom Mas ele é muito bom Não julgue o livro pela capa Não julgue nada pela aparência, tá? Esse livro, o livro, o nome dele é As coisas que você só vê quando desacelera E o subtítulo é Como manter a calma em um mundo frenético Cara, de verdade, esse livro, ele traz muita paz Ele traz muito conhecimento Ele traz muito autoconhecimento Eu gostei demais O autor é o Raimin Sunin Sei lá como que fala isso E eu acho que eu li ele em 24 horas Até aqui, mais ou menos Aí depois eu comecei a enrolar muito pra não acabar nunca Porque ele traz muita paz Mas é um livro que você pode ler o tempo inteiro Eu acho que eu vou começar a ler de novo Ele é muito bom Ele é incrível Eu sou uma pessoa ligada nos anos e vinte Na verdade, a sociedade, em modo geral, tá Impondo que a gente tem que ser high stakes o tempo todo Esqueceu de dizer que Pra você ser high stakes o tempo todo Você tem que ser alta performance com você mesmo Pra você ser com você mesmo Você precisa de tempo, calma, paciência Esse livro é isso Ele me trouxe coisas muito boas Reflexões muito positivas Tanto no quesito de relacionamento Quanto de negócios Tudo, tudo Ele é uma joia rara Sério, muito bom Tô falando muito, né? Talvez, não sei Terceiro livro é o que, gente? Eu tô fazendo coach, tá? Eu comecei a fazer coach de encarreiramento Eu tinha um certo preconceito com coach E aí eu percebi que se for um coach de verdade É muito bom Inclusive eu quero fazer o curso pra eu me tornar uma coach E ajudar vocês Sério, se eu colocar isso como meta 2020 Me aguardem Que vocês vão ter uma letícia coach aqui, tá? É o livro do Paulo Vieira Chamado Poder da Autoresponsabilidade Foi minha coach que recomendou E eu tomei um tapa na cara com esse livro, gente Sério, eu tomei um tapa na cara Porque ele mostra que você É 100% responsável Por tudo que gira em torno de ti E a gente tem muita mania De colocar a culpa nos outros Daí ele te mostra que Não, cara A culpa é toda sua Por tudo que tá acontecendo De bom e de ruim, sabe? É muito bom Eu até coloquei um trechinho no meu Instagram Essa semana, é bom, bom Ele fala seis coisas assim, ó Um Calar-se em vez de criticar Dois Dar sugestão em vez de reclamar Três Buscar a solução em vez de buscar culpados Quatro Fazer-se de vencedor em vez de se vitimizar-se Cinco Aprender com os erros em vez de justificá-los E por último Julgar as atitudes E não as pessoas Você já vê que é um livro Foda, né? Olha só Ele é desse tamanico Eu li em dois dias, tá? Super fácil a leitura Sério, gente Super fácil mesmo Tá bom? E aí Pra eu ter Não jogar, sei lá Milhões Deixa eu jogar a galinha Antes de jogar os livros, né? Vai, filha Pega Pra eu Dar poucas opções É o primeiro vídeo que eu faço disso E não entulhar vocês de livros Porque eu gosto muito de ler Mas como eu disse, já tô acostumada Tentei trazer um que é mais pro lado de metas Outro pra vibes Outro pra responsabilidade E esse aqui Da Natália Arcuri Que é youtuber, né? Parceira de canal Parceira de firma Ela tava até numa festa que eu tava Do youtuber Youtube Brandcast Mas eu não tietei Porque Eu fico com muita vergonha De tietar Entendeu? Aí eu fiquei quieta Fingindo que Oi, tudo bem Sabe? Tipo Somos todos iguais Mas na verdade Eu era uma fã É o livro Me Poupe Eu Sou Economista, tá gente? Então eu confesso Que tem alguns passos aqui Que eu fiquei pensando assim Caraca É muito beabá É muito bobo Pra mim Mas depois eu reparei Que não São coisas pequenas Que a gente não dá valor E que a gente tá gastando Nosso dinheiro E que de pouquinho em pouquinho Você vai juntando Você vai tendo mais Caraca, o mar Tá muito sinistro Eu parei pra olhar pro mar agora Tá muito sinistro Eu sou de Vitória, Espírito Santo Você é da onde? Porque aqui tem uma frente fria Que nunca tem Então tá Sempre tá tudo muito parado E hoje tá sinistro Enfim, esse livro é muito bom Vai te dar um gás aí Não só o livro Mas o canal dela também é muito bom Que é o Me Poupe E aí essa é a minha quarta dica Você pode ter percebido Que no título desse vídeo São quatro livros Por quê? Na verdade são seis Só que eu ainda tô lendo Esses dois aqui E eu já sei que são livros Assim Fodas De verdade Pera aí, gente Vai, filha Pega, Galinha Eu sei que são livros tops Porque, né Primeiro foi minha coach Que indicou Segundo que eu já tô assim Fissurada Esse daqui É o Foco na Prática Que é do Paulo Vieira O Paulo Vieira É o rei, né Do coach no mundo Não vou nem dizer no Brasil Isso, filha E aí, sociedade Ele te ensina A fazer meta Assim Pra vida Assim Tanto de De encarreiramento Quanto de relacionamento Filhos Assim Tudo, tudo, tudo É um livro Muito bom Só que Ele é fácil de ler Muito fácil Só que ele tem exercícios práticos Então você demora um pouquinho mais Porque você tem que fazer os exercícios Então é um livro que eu ainda não terminei Mas eu já vou recomendar Principalmente pro ano novo aí Chegando É o Foco na Prática Paulo Vieira A gente pode terminar de ler juntos Se vocês começarem a ler Tô jogando a galinha Sem parar E outro que eu tô lendo Que não tem nada a ver com isso Que é mais voltado pra vendas Então é pra um público mais específico Na verdade Todos nós somos vendedores, né E eu como uma vendedora nata Do meu trabalho Preciso muito de conteúdo Eu tava reclamando com minha coach Que eu achava que eu não sabia me vender E aí ela me passou esse livro Que é Como convencer alguém Em 90 segundos Cara, eu tô amando Eu vou acabar, tipo, depois de amanhã Mas eu tô amando Eu só vou acabar depois de amanhã Porque eu tenho que voltar pra sessão Já com esse livro, né Lido Senão não acabaria Porque eu sou lerda pra ler, tá, gente Eu sou muito lerda Então esse é um livro que eu tô terminando de ler também Esses dois E se vocês já quiserem comprar Eles são ótimos Esse aqui, então, eu tô lendo, assim Muito empolgada Porque você, sei lá Te dá uma outra percepção de mundo Olhando pro lado de vendas, assim Tipo, como você convence uma pessoa, sabe E aí você pode trazer isso até pra outras coisas da sua vida Entendeu, sociedade? E é isso, né Brincamos de galinha Falando do livro E se inscreve aqui no meu canal E vai lá pro meu Instagram E comenta o que vocês querem que eu traga aqui Sem ser de amor Tipo, querem ver vlog? Querem ver minha rotina com o Fridelena? Querem me ver jogar galinha? Não sei Comenta aí Um beijo Tchau 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 Tchau